Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar para vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição como sempre e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo para agendar a consulta. Amigos, assistam até o final para vocês poderem opinar e roda aí. E vou expor a minha opinião perante isso, certo? Porque vocês me pediram muito sobre, então a gente vai... Lembrando que vocês estão participando do sorteio, quem está adquirindo a promoção agora, automaticamente está participando do sorteio. O primeiro prêmio será R$1.000,00, que vai ser pago amanhã à meia-noite, vou mostrar comprovante e tudo mais. O segundo prêmio R$100,00 e o terceiro prêmio R$50,00. Então, boa sorte a todos. Como é que tu vai saber que está participando? Porque tu fez o pixo, vai cair lá na minha pontinha e a gente vai fazer o sorteio por lá, tá bem? Vamos lá, então. Deixa eu tentar acender uma vela. Eu não sei se eu vou conseguir, pelo motivo de que a minha unha está capaz de derreter. Deixa eu tentar acender esse incenso aqui, gente. Pera aí. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Eu quero tirar para o Fausto Silva agora. Que idózinho, né, gente? De ver ele indo para o hospital de novo. Querendo ou não, faz parte da nossa infância, né? Da minha, por exemplo. Consegui acender um incenso bem fraquinho, né? Porque como eu estou grávida, pode fazer mal. Bom, vamos lá, então. Fausto Silva, cigana. Vamos respirar. Vamos concentrar. Vamos ver o que vai acontecer com o Fausto Silva. Tem alguém muito cansado aqui na live. Estou captando a energia dessa pessoa. Fausto Silva. Eu vou tirar nove cartas, tá, gente? Que para mim, com nove cartas, fica bem claro. Eu consigo transmitir a mensagem para vocês de uma forma bem legal. Então, uma, Fausto Silva, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou tirar para completar, tá? Dez, onze, doze. Deixa eu só espelhar as cartas. Eu vou explicar direitinho o que que apareceu. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui a mesa. Ai. Bom, olha só. Aqui apareceu, na primeira linha, cachorro. Peixes e carta. Chai, o que que significa? O Fausto, ele vai gastar muito dinheiro. Chai, mas isso a gente já sabe. Ok, mas é o que as cartas estão falando. Aqui pode ter uma troca de um médico. Por exemplo, ele tinha um médico A. Daqui a pouco eles vão achar que não é mais interessante o médico A. Vamos partir para o médico B. Tá? Outra coisa. A carta do coração e da aliança. Me representa que ele tem muito medo de deixar uma mulher. A sensação que eu tenho é que essa mulher, na outra vez também tinha saído na jogada dele, é uma mulher muito boa de coração. Ela é uma mulher muito... Como é que eu posso explicar para vocês? Muito querida. Muito prestativa. Aqui fala muito da vida amorosa. Só que tem uma coisa, gente, que me preocupa muito. Eu respeito muito a família. Eu respeito... Vamos dizer assim... O momento. Só que meu trabalho é esse. Alertar. Tá? E aqui me mostra... A carta do caixão. A carta da estrela. E do corte. Vocês lembram de uma previsão que eu fiz para ele? Lá no ano de 2023, onde eu falei. Que ele ia fazer esse transplante, mas que eles iam ajeitar um órgão e estragar outro. Estragou o quê? O rim. Porque sobrecarregou o rim. Porque assim, gente, transplante... Ai, esse incenso tá muito forte, gente. Deixa eu só abrir a porta que o incenso tá meio forte. É... É... Sobrecarregou o rim. Portanto... Eu vejo agravando outros órgãos. Mas eu sempre digo assim... Quem sou eu? Eu não sou Deus, gente. Imagina pro filho dele tá escutando isso. Não é legal. Não é confortável. Não é... Nós, que somos família, né? Digamos assim. A gente sempre quer o melhor. A gente sempre quer que tudo dê certo. A gente não quer que as coisas deem errado. De maneira nenhuma. A gente quer que as coisas fluam. A gente quer que o melhor aconteça. Só que aqui, gente... Não me saiu cartas boas. Eu não sei. Me vem um prazo de três meses. É como se dentro de três meses... Algumas coisas graves viessem a acontecer... Que precisa ser tomada as medidas... Da medicina com muita cautela. Eu vejo uma visão, gente... Dele entubado. E um menino segurando a mão dele. Mas não me representa ser o filho... Que tá segurando a mão dele. Não sei quem é. Uma pessoa de pele branca. Eu vejo uma notícia... Com o letreiro azul... Escrito assim... Fausto Silva entubado... Aposto... Tananã, tananã, tananã... Então isso me deixa muito... Muito revoltada por um lado... Porque eu não posso fazer nada. Mas depois em oração a gente pode orar. Combinado? Vamos ver mais previsões para o Brasil e para o mundo. Gente, bora comprar essa promoção. R$ 8,99. Se você quiser comprar duas, três perguntas... Pode também. Não tem problema, tá? Você vai estar concorrendo a esse sorteio incrível. Primeiro prêmio, mil reais, gente. E, ó... Pessoa ganhadora, vou precisar de um vídeo, tá? Mil reais. Segundo prêmio, R$ 100,00. E terceiro prêmio, R$ 50,00. Vamos lá. Previsões para o Brasil... E para o mundo. E para o Brasil... Gente, pensa, você ganhar um prêmio de mil reais, que coisa maravilhosa. Muito bom, né? Vou fazer os montinhos depois, fiquem aí, tá? A primeira coisa que eu vejo, gente, é uma mudança. Eu ia falar política, mas eu disse que eu não ia falar, então esquece. Não vou falar, se previsar. Bom, a segunda coisa que eu vejo aqui é... Vocês lembram que eu tinha falado referente à Alemanha? Não sei se vocês lembram. Aqui me mostra uma... Meio que uma revolta da Alemanha. É como se a Alemanha estivesse esperando qualquer gatilho do brasileiro para fazer um bolo. Então, muito cuidado, tá, gente? Com questão da Alemanha. Muito cuidado. Vocês vão ver coisas sobre a Alemanha ligadas ao Brasil. Isso me assusta, porque eu já venho falando da Alemanha desde o ano retrasado. Tá? Outra coisa... Aqui eu vejo um famoso ou uma famosa... Um casal de famosos, tá? Que vai contar como se fosse uma... Não é evidência, é uma... Ai, como é que eu posso explicar? Um contato que teve com Deus. Tá? É... É como se... Um contato que teve com Deus. Por exemplo, assim, um avivamento. E esse casal, ou duas mulheres, ou dois homens, ou duas pessoas, enfim... E eles contam que eles tiveram um encontro com Deus. E isso é muito lindo. Eles vão contar e isso vai viralizar, tá? Me vem a palavra Escócia. Eu não sei, mas quando eu vejo a palavra Escócia, eu tenho a sensação de algo que gira. É assim que eu consigo perceber. Que que a gente lê, há sensações, né? Então, eu tenho a sensação na Escócia de algo que gira. Ou gira no chão, ou está girando no alto, não sei. Alguma coisa também que vira notícia. Escócia. Aqui eu vejo... Uma mulher castanha da mídia, nos próximos dias, nos deixando. Aqui me representa que esta pessoa ou estava doente, ou está em tratamento, ou estava escondendo algum tipo de tratamento, tá? Então, me vem muito isso. De estar ocultando algo e quando aparece, só aparece a notícia. Tá? Tá? Peraí, gente, que veio uma visão aqui. Eu vejo como se fosse uma doença que vai aparecer na mídia. Em um determinado local, que tem a ver com os pés. Me parece... Vocês lembram que antigamente eles falavam pé de maracujá? Não sei se vocês lembram. Um pé todo furadinho. Eu tenho a impressão que vai virar algo referente ao pé. Ele dá febre, ele incha e dá muita coceira. Então, gente, o que puder se prevenir, se previnam. Tá? Gente, eu vou explicar um desenho que eu vi aqui na minha visão pra vocês, tá? Eu vi como se fosse a terra, tá? E um pedaço de... Vocês já viram... Vocês já viram quartzo preto? Tipo turmalina? É turmalina, né? Que fala... Mas não é. É só parecido o desenho. Mas é como se fosse um meteoro. Atingindo a terra. Não sei por que vem na minha cabeça. Vocês já ouviram falar? Acho que sim, né? Porque todo mundo aprendeu isso. Sobre o Big Bang. Já ouviram falar sobre o Big Bang? Ai, gente, caiu aqui um pouquinho. Me parece... Me parece... Tá? Que... Vai ser algo parecido pra uma mudança planetária. Mas esse meteoro, ele chega próximo e traz alguns estragos. Tá? Que Deus nos guarde, né? Peraí, gente, que tá vindo outra visão aqui. Eu tenho uma sensação... Oficial. Esses três. Deixa eu fazer uma previsão aqui que eu vi. É... Deixa eu tentar entender essa previsão que eu tô vendo aqui, gente. Eu vejo, gente... É... Três torres. Como se fossem três prédios. Ou três lugares altos. Que eles desabam. Vocês lembram? Que uma vez eu falei que um prédio ia desabar. E depois ele desabou em um lugar que eu não lembro qual que é. Mas só que dessa vez eu vejo... Como se fossem três torres. Duas ou três torres. Em lugares altos. Que desabam. É... A sensação que me dá... É que isso viraliza muito. Gente, me veio uma visão horrível agora. Deus é mais. Pera aí. Ó, gente. Vai ter uma morte bem feia... No mundo sertanejo. Presta atenção no que a Shai vai falar. Hoje... Deixa eu só ver se é homem ou mulher essa perda no sertanejo. Pera aí. Cigana. Por que que tu me mostra essa perda no sertanejo, cigana? Ó, Sibeli, gente. Eu estava concentrada no golpe que caí comprando carro e você falou nisso. Exatamente. Lembra que eu revelei uma pessoa que caiu num golpe? Teve prejuízo? Deus vai te abençoar. Era você que eu tava falando, viu? Gente, pera aí que eu tenho que ver quem é o sertanejo ou a sertaneja que vai desencarnar por esses dias, tá? A morte de um sertanejo. Onde uma sertaneja, cigana... É dupla? É mulher ou é homem? É dupla? É mulher ou é homem? É mulher. Gente. Olha só. Quando eu tava captando... Parece que eu vejo vocês dentro de casa fazendo pix. É engraçado que quando vocês estão fazendo pix, eu consigo captar vocês. Aqui eu já vou falar mais previsões. Mas eu adorei conseguir captar essa energia. Mas deixa eu só interromper bem rapidinho. Aqui, ó. Eu pedi pra minha espiritualidade... Eles me falavam no meu ouvido morte de um sertanejo ou de uma sertaneja. Eu pedi se era mulher. Apareceu a cobra e a lua. Confirmando que a mulher... A carta do navio fala de viagem de um lugar distante. A carta do... A carta do urso... Me parece... A sensação que eu tenho, gente, é que... Essa pessoa, na hora que acontece essa desencarne, enfim... Ou essa tragédia... Ela estava brigando com alguém. Porque me mostra a carta do urso. Deixa eu tentar ver quem é essa pessoa ou essas pessoas. Peraí. Quem é essa, Bruna? É uma dupla sertaneja feminina. Eu questionei o meu espiritual se tinha algo a ser feito para evitar o espiritual. O espiritual falou que não. Que era destino. E me vem o mês. Mas eu não vou falar qual é o mês. Me vem o mês que isso vai acontecer. E é muito triste. É muito ruim. A gente que é médium saber o mês. Porque a gente fica muito ansioso, gente. E o espiritual me fala que é como se essas pessoas, essas duas mulheres... Eu não consigo, tá, gente, visualizar se as duas vão morrer. Pode ser que elas desencarnem, tá? Mas pode ser também que elas fiquem com algum problema na UTI. Então, que Deus... Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então, a única coisa que eu vou te pedir é para deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Chaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.